Música Meu nome é Marli Rocha, eu sou cabeleireira, eu já vim de uma família destruída, né? Minha mãe, ela tinha muito problema financeiro e a gente passava necessidade também. E eu me casei com 19 anos e a minha vida continuou da mesma coisa, porque eu pensei que ia melhorar, que depois que eu casasse eu achava que ia melhorar a minha vida, né? Eu ia ter uma vida boa, mas foi pior, né? Do que quando eu era solteira. E aí meus filhos nasceram e começou ainda, piorou mais a minha situação, porque às vezes eu não tinha nem alimento para dar para eles. Teve uma época que eu pedi para minha vizinha umas batatas para me cozinhar, né? Para me dar para eles, porque eles estavam com fome. Eu estava tão mal, eu entrei em depressão por conta de toda essa situação. E eu peguei a faca para matar meu esposo, porque eu achava que tudo que eu estava passando, ele era o culpado. E teve uma vez que eu me lembro que eu tentei me suicidar. Foi duas vezes que eu tentei me suicidar. E um dia eu não conseguia dormir, porque eu não dormia, não conseguia dormir de jeito nenhum. E eu não consegui dormir e eu passando, estava passando a televisão, uma chamada, né? Da igreja. E eu vi tanta gente assim no culto, assim, era muita gente. E eu pensava comigo, se esse povo todo está errado e só eu que estou certa? Não, está errado. Eu estou errada e eles estão certos. Aí naquele momento assim me despertou vontade de vir para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei muito mal, né? Na verdade eu tinha... nada rendia. Eu comprei fazer uma compra, a compra acabava muito rápido. E eu ouvindo o pastor falar sobre a fidelidade com Deus, você devolver as primícias, eu passei a entender o quanto era importante, o que era primícias. Eu entendi por que nada dava certo na minha vida. Era uma comida que estragava, era uma roupa que rasgava, nova, né? Era a minha vida que não andava, eu morava mal, eu não tinha uma casa para morar, eu morava de favor. E naquela... tudo que eu fui ouvindo do pastor falar, eu entendi por que estava acontecendo tudo aquilo na minha vida. Que era a falta da fidelidade com Deus. Eu sabia que era o certo, mas ao mesmo tempo eu tinha uma certa dificuldade de devolver as primícias. Foi quando eu comecei a fazer tudo direitinho, a devolver todo mês. Todo dinheiro que entrava nas minhas mãos eu devolvia. Aí não faltava mais alimento na minha casa, não faltava mais... as comidas não estragavam mais. A minha casa tinha uma paz muito grande e eu passei a dormir também muito bem. E também as brigas que tinha dentro de casa não tinha mais. A gente não brigava mais, eu não brigava mais com meu marido por causa de dinheiro. Porque o dinheiro rendia, sabe? Tudo que eu comprava parecia que tinha uma mina, assim, sabe? Que ia... e os armários nunca desvaziavam, na verdade, né? As roupas que eu comprava, eu dava roupa nova, assim. Porque eu não conseguia... parece que a roupa eu não gastava. Tudo depois do dízimo. E nesse momento que eu comecei a ter essa paz dentro de mim, que foi o Espírito Santo, que foi a coisa mais maravilhosa que eu tive, né? Que eu tenho na minha vida, eu comecei a devolver o dízimo até com perfumes. Eu coloco até hoje perfumes nas minhas premissas. E eu devolvo com muita satisfação, com muita alegria. Assim, se eu pudesse dar mais coisas, sabe? Mais... quanto mais eu coloco no altar, mais eu tenho vontade de colocar. Porque é uma coisa, assim, muito forte. Porque a gente devolve com muita alegria. Então, é um agradecimento a Deus, né? Deus foi me dando a direção. Foi quando eu abri meu salão. Hoje eu tenho um salão maravilhoso. Meus filhos também são abençoados. Tudo. Deus foi abrindo uma porta. Ele deu casas pra gente. Temos três salões, três salões. E tudo na família, né? E todo mundo hoje é abençoado. Hoje, o que eu tenho, eu tenho o maior prazer de trazer a casa de Deus. Eu faço isso com muita satisfação. Porque é assim, é tão forte, porque... Tudo que você traz na casa de Deus, Deus te dá o dobro. Ele não deixa faltar nada. Nada mesmo. A minha saúde, eu tenho uma idade avançada hoje, mas eu não fico doente. Deus, ele trouxe saúde pra minha casa. Ele trouxe alegria, ele trouxe a paz pra minha família. Nós somos hoje bem unidos mesmo. O futuro nosso não é o que nós temos hoje. É pra frente. É o nosso futuro mesmo. Colocar Deus em primeiro lugar, eu considero o meu futuro. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.